Olá, boa tarde pra você ligado, ligada no Brasil Urgente Minas. Ela tá aí, ela chegou quem? A sexta-feira, é, 19 de outubro de 2018. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos que vamos com as principais notícias do dia, o que é destaque em Belo Horizonte e em Minas Gerais, tá? Everton Guimarães? Por onde anda Everton Guimarães? Ah, vai curtir um fim de semana prolongado lá em São Paulo. E você, aqui em BH, ó, chuva? Tá chovendo agora, diretor? Como é que tá a situação aí? Ah, já chove em alguns pontos da cidade, viu, gente? Mas, segundo a meteorologia, nada igual ontem, tá? Como ontem, aquele temporal que atingiu o início da tarde ali, né? Enfim, vários bairros de Belo Horizonte, o trânsito um pouco complicado, passado, ruas alagadas, árvore que atingiu, enfim, um veículo na região do Centro-Sul, mas, felizmente, ninguém ferido. Não há previsão de pancadas fortes como a de ontem pra hoje, mas a meteorologia, não é, André? Faz aí um alerta sobre pancadas de chuva isoladas até o sábado, é isso? Ah, até amanhã deste sábado, tá? Então, fica atento aí, você evite passar por ruas que alagam nas encostas também. Então, ó, muito atento, estamos no período chuvoso, né? Que começa agora em outubro e se estende até abril. Mas vamos que vamos porque, a partir de agora, você confere as principais notícias aqui no Brasil Urgente Minas. André, a gente vai falar no programa de hoje, o quê? Ah, sim, o clima, não é, de tensão com o gerente, gente, de banco, que foi feito refém junto com a família dele em matosinhos aqui na Grande BH. Já, já, os detalhes dessa história, viu? Que mobilizou a polícia civil, hoje a polícia militar também. Tem ainda uma operação do Ministério Público que desmanchou um esquema de lavagem de dinheiro. Isso é negação fiscal liderado por dois irmãos que ostentavam com lanchas e veículos de luxo. E tudo sobre o primeiro debate entre os candidatos ao governo do Estado neste segundo turno. Você que dormiu mais cedo ontem, né? Tinha compromisso, acompanhou algum jogo na TV, enfim, perdeu o debate aqui na tela da Band? Não tem problema, não. A gente vai te contar tudo que rolou ontem nesse primeiro embate válido, então, para o segundo turno, tá bom? Não saia daí, você acompanha já, já, é, dia 28 de outubro, já batendo a porta aí, né? Eleições 2018. E você aí, tem alguma denúncia? Tem? Então faça o seguinte, envie para o nosso Bandzab, tá? Que tá aqui na tela, ó. Mande já. Algum problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? Ah, problema com o vizinho? Não. Aí até que não, né? Aí você tem que tentar resolver ali no diálogo, tá na harmonia. Mas se você tá com um buraco aí na sua rua, enfim, algum problema em que a Prefeitura não atende a solicitação da população, mande pra gente, para o nosso Bandzab. Combinado? Então vamos que vamos. Um homem foi preso e mais de 30 quilos de drogas foram apreendidos dentro de uma mala em um ônibus de viagem. Na manhã de hoje, isso, tá, gente? No Terminal Rodoviário, no centro de Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus foi parado na Rodovia Fernão Dias, em Itatiaio Sul, região metropolitana de Belo Horizonte. E cães farejadores sinalizaram a presença da droga em uma das malas. Como os policiais não conseguiram localizar o dono da mala? Ah, então a Polícia Rodoviária Federal autorizou que o ônibus prosseguisse até a rodoviária da capital. O passageiro, de 28 anos, apresentou o ticket para a retirada da mala e então, claro, se direcionou ali ao ponto de táxi do terminal, não foi? Quando então foi preso pelos policiais. Tentou ali driblar, mas não teve jeito não. Claro, a Polícia Rodoviária Federal, ó, bem mais esperta que ele. O ônibus em que ele estava saiu de São Paulo com destino a capital mineira. O suspeito e a droga foram levados para uma delegacia da Polícia Civil. E a Polícia Militar de Uberaba, lá no Triângulo Mineiro, prendeu três pessoas envolvidas em um roubo de uma carreta, lá no Triângulo, né? De acordo com os militares, durante um patrulhamento, os policiais localizaram um carro, não foi isso, André? Um carro com dois homens, ah, sim, dois suspeitos, né? No carro, que ao passarem ali pela viatura, jogaram uma arma na via. Após a abordagem, enfim, dos suspeitos ali, os militares encontraram então um homem que era a vítima do assalto. Ele contou que estava levando o caminhão carregado de aparelhos eletrônicos, quando foi rendido e teve o veículo roubado. O caminhão foi encontrado próximo a uma mata, onde estava o terceiro assaltante. Ele estava no caminhão, enquanto os outros dois esvaziavam a carga. A carreta estava carregada com 568 televisores. 258 foram recuperados. Também foram apreendidos um carro, uma carreta e um revólver. Se é que a gente pode trazer uma notícia boa dentro desse contexto aí, é que o motorista, felizmente, foi resgatado ali, passa bem, apesar do susto. Seis pessoas são presas em uma operação do Ministério Público de Minas Gerais para combater o esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro comandado por uma família, gente. Família com negócios na cidade de Capitólio, na região sul, não é? De Minas Gerais. Ah, pois é. Sabe o Igor Calhian? Ele traz os detalhes pra gente agora. Os mandados de busca e apreensão, prisão preventiva e prisão temporária foram cumpridos em Belo Horizonte, Contagem, Passos e Capitólio. Seis pessoas foram presas. Os dois principais alvos das investigações são os irmãos José Elias da Silva Júnior e Luciano José da Silva, que teriam um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Um rombo para os cofres públicos de pelo menos 10 milhões de reais. Eles constituíam empresas em nome de interpostas pessoas, o que nós chamamos de laranja. Essas empresas funcionavam de forma regular por um certo período, apresentavam as declarações devidas ao Estado e o valor devido de tributo não era recolhido. Então, eles ficavam omissos. A Fazenda apurava essa irregularidade, essa falta de pagamento e fazia autuação. Então, a gente vinha fazendo isso. Em um determinado momento, eles simplesmente desapareciam com essa empresa, abriam novas empresas com outras pessoas, outros laranjas e faziam o mesmo procedimento. Luciano José da Silva foi preso preventivamente. Ele foi encontrado em sua residência no bairro Belvedere. José Elias foi preso em Escarpas e levado a Belo Horizonte. Os irmãos eram investigados desde 2015. Um grupo econômico que atuava basicamente em duas frentes. Uma com essas atividades comerciais, aparentemente irregulares, mas que praticavam esses crimes de sonegação fiscal. E, numa outra ponta, uma atividade mais turística, como já foi divulgado na região de Escarpas do Lago, com a criação de algumas empresas que foram constituídas com o dinheiro adquirido ilicitamente da atividade criminosa de sonegação fiscal. E essas empresas acabavam blindando esse patrimônio porque ocultavam valores e ocultavam bens ilicitamente adquiridos e acabavam blindando esse patrimônio, evitando que o Estado conseguisse recuperar o dinheiro da sonegação, porque, afinal de contas, o nome do devedor, ou no nome dos contribuintes devedores, não havia nenhum tipo de patrimônio. Segundo as investigações, os irmãos ostentavam em rede social, com postagens, em passeios de lancha e carros de luxo. Além dos negócios de turismo, do restaurante, do spa, da pousada, da cervejaria, eles tinham também veículos de luxo, tanto em nome de Laranjas como em nome dessa pessoa jurídica, uma empresa de participação. E outros negócios que a gente ainda precisa confirmar que vai demandar um aprofundamento nas investigações, como, por exemplo, como foi citado a questão de lanchas, enfim, de outros tipos de bens. A operação foi realizada em conjunto entre o Ministério Público de Minas Gerais, Polícia Civil e a Secretaria de Estado da Fazenda. Além dos crimes de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, os irmãos podem responder por organização criminosa. Assim não dá, né, gente? Família, poxa vida, ousada essa família, mas muito bem, parabéns ao trabalho da Polícia Civil nessa investigação, né? E ostentando lá nas redes sociais. Ô gente, hoje é sexta-feira? É. É recesso escolar? É. Muitos alunos ainda descansando nessa semana. Mas a notícia não para não, tá? Aqui no Brasil, ô gente, Minas. Gente, se vocês pudessem ver a nossa redação, sabe o que aconteceu agora? Todo mundo ganhou trufa da Cacau Show. Ah, Leandro Nunes, do Marketing, fazendo a nossa sexta-feira mais doce, mais feliz. Pessoal em cima também, não é, André? É. Aham, pois é. Vamos lá então, a notícia não para não, porque agora, gente, o assunto é sério. Esse assunto, esse caso mobilizou a Polícia Civil desde a noite de ontem, tá? A família de um gerente de uma agência bancária de Matosinhos, aqui pertinho na região metropolitana de Belo Horizonte, e o próprio funcionário foram feitos reféns durante a manhã de hoje por assaltantes que invadiram o banco. Mas esse, essa vítima, ela chegou a ser abordada ontem mesmo, tá? Foram horas de horror. Equipes especiais da polícia negociaram a saída das vítimas, que foram libertadas à tarde aqui em Belo Horizonte. O Igor Calião acompanhou essa história de pertinho e traz os detalhes pra gente. De acordo com informações da Polícia Militar, o gerente desta agência bancária foi abordado por pelo menos quatro criminosos quando saía do local no fim da tarde de ontem. Os bandidos foram com ele até sua residência e então sequestraram sua família. Esposa e dois filhos foram levados pra um cativeiro em Belo Horizonte. Os bandidos ficaram a noite toda com o gerente em sua residência pra realizar o assalto hoje pela manhã. Os bandidos deixaram o gerente no banco e disseram que voltariam às 11 horas da manhã pra buscar o dinheiro. Esta funcionária da agência, que não quis ser identificada, falou sobre a tensão no local. O gerente chegou mais ou menos às nove horas, mais ou menos, só que eu percebi, né, assim, uma diferença no modo dele me cumprimentar. Ele cumprimenta a gente bem, assim, sorridente, mas eu percebi que ele tava tenso. Ele pediu pra todo mundo se reunir, mas na hora da reunião ele chamou eu. Às reuniões eu não participo. Nessa reunião ele me chamou, eu sentei. Aí foi onde ele passou pra gente. Passou pra gente que tava com a família em cativeiro, que tinha sido sequestrado. E pelo que eu ouvi ele falando pros policiais, ele tá desde ontem com a família refém. Passou um dia que eu fui tomar água, passou, não que eu voltei, os policiais entrou. Este vídeo que recebemos no Bandzap mostra a casa lotérica que fica em frente à agência bancária com as portas fechadas e um pouco da ação policial. Os comerciantes foram orientados a fechar os estabelecimentos pela manhã. Na hora que a gente foi vendo, foi chegando polícia uma atrás da outra e uma confusão mandando as lojas tudo fechar, mas foi tudo rápido. Pra vocês aqui, né, cidade tranquila, foi um grande susto? Foi um susto. Nós ficamos muito assustados. Um forte esquema de policiamento foi armado e agora a polícia investiga quem são e quantos criminosos participaram da ação. Os reféns foram liberados do cativeiro no início da tarde. E a polícia está em cima dessa história. A gente acompanhou ali, né, o delegado Sandoli, tá acompanhando essa história aí de perto e com certeza a gente vai trazer mais detalhes pra você ao longo da nossa programação. Mas, ó, não teve chance não. Viram só, né? A polícia se viu em cima desse caso. Felizmente, tanto o funcionário, né, o gerente da agência bancária, quanto a família dele passam bem, apesar desse susto. Gente, imaginem só, né, você saindo do seu local de trabalho, abordado por quatro suspeitos, esses suspeitos te levam pra sua própria casa, chegam lá, fazem a sua família refém, dois filhos. Então, situação bastante complicada. A nossa solidariedade aí a essa família e os nossos parabéns à polícia civil. E um carro de funerária capotou após perder o controle e sair da pista na manhã de hoje. Isso foi lá na MG 122, próximo ao município de Janaúba, na região norte de Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo funerário, ele fazia o transporte do corpo de um rapaz de 16 anos, um adolescente, de São Paulo para a Bahia. O condutor disse aos militares que a pista estava molhada e, ao reduzir a velocidade, perdeu o controle do carro. Saiu da pista e capotou em seguida. As duas vítimas que estavam no veículo são funcionárias da mesma funerária. Os dois foram levados para o pronto-socorro do Hospital Regional de Janaúba com escoriações. E de janeiro a agosto deste ano, a Ouvidoria Geral do Estado recebeu mais de 1 milhão e 400 mil denúncias de detentos e familiares sobre restrições de direitos nas unidades prisionais aqui de Minas. Grande parte dessas manifestações, gente, é especialmente de maus tratos e agressões por parte de agentes penitenciários. A gente confere agora uma reportagem do Diogo Ramalho e nela a gente confere os detalhes dessa história. Além dos relatos de agressões, a OGE, Ouvidoria Geral do Estado, recebe centenas de outras reclamações, como deficiência no atendimento médico e jurídico e qualidade da comida servida. Fábio é presidente da Comissão de Assuntos Carcerários da OAB e também recebe as queixas. Denúncias de maus tratos relacionados a agentes contra detentos. Então essas denúncias são encaminhadas geralmente para o e-mail da Ordem dos Advogados do Brasil, o e-mail da Comissão de Assuntos Carcerários, bem como no meu telefone pessoal, que ele acaba sendo público já no dia a dia. Já as denúncias que chegam através do telefone 162 ou pelo site da Ouvidoria Geral do Estado são encaminhadas à Corregedoria do Sistema Penitenciário e é aberta uma investigação. A resposta tem que ser dada à família ou detento no prazo máximo de 30 dias. A gente tenta ir diretamente à unidade prisional ou entra em contato com o gestor dessa unidade, se for uma pessoa mais próxima da OAB, para que essas denúncias sejam apuradas. Então muitas vezes são instaurados procedimentos internos por parte dos diretores que submetem o detento à oitiva em cartório, bem como ao exame de corpo e delito. Flagramos familiares de detentos saindo de um presídio da capital após o horário de visita. Maus tratos foram confirmados por eles. Eu vou visitar o pai do meu filho e meu cunhado. E meu cunhado foi agredido na minha frente e eu acabei não podendo ver ele. Os meninos andam relatando que esse final de semana mesmo eles foram ameaçados. E três foram afastados aí já, sob ameaça. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Administração Prisional afirmou que todas as denúncias provenientes da ouvidoria geral do Estado são apuradas por ela nos termos da lei. Não, não acontece. Primeiro que uma pequena parte do que realmente ocorre no centro prisional é externado por parte de familiares. Há um medo muito grande de retaliação por parte dessas pessoas aos seus parentes ou familiares ou amigos que estão dentro do centro prisional. Mas há uma descredibilidade muito grande por parte desses familiares, além do receio, no órgão correcional, porque a apuração não é salary. De acordo com o Sindasp, Sindicato dos Agentes de Segurança, o Estado tem deixado muito a desejar quanto a investimentos na área. Para cada cinco presos é necessário um agente penitenciário. Mas atualmente a conta não fecha. E em algumas unidades trabalha um agente para cada 60 detentos. Falta agente, falta vaga para os presos, falta equipamentos de contenção de motim e rebelião, equipamentos de proteção individual, falta muitas vezes remédio para dar aos presos que são doentes, falta material de higiene pessoal dos presos, falta manutenção nas poucas viaturas que tem. Sobre o relato de agressões que mostramos no início da reportagem, o Sindasp afirma que tudo é apurado. Se eu tenho menos agentes que seriam possíveis para tomar conta daqueles presos, e eu tenho mais presos do que a minha capacidade de vaga, com certeza alguém vai dormir no chão. Mas não é um maltrato por parte do agente penitenciário. Muitas vezes a visita quer entrar dentro do horário, mas não tem agente suficiente. Agora, nós temos corrigidoria, nós temos ouvidoria, nós temos a visita constante do Ministério Público em todas as nossas unidades prisionais. Então, qualquer denúncia, ela é rapidamente apurada. O assunto sistema prisional, não é? Ele é bastante complexo, delicado. E não é um problema só aqui em Minas Gerais, não, gente. É em todo o país. Nós procuramos a Secretaria de Estado de Administração Prisional, que nos informou que está aberto o período de inscrições para a seleção de 4 mil agentes de segurança penitenciária de Minas Gerais em nível médio. E foi encontrado na manhã de hoje o corpo de um dos irmãos desaparecidos no Rio das Velhas, entre Pirapora e Várzea da Palma, na região norte de Minas Gerais. Segundo o corpo de bombeiros, os meninos, um de 10 e outro de 13 anos, eles brincavam próximo ao Rio quando se afastaram dos pais e foram então levados pela correnteza. As buscas para encontrar o outro menino continuam. Participe do nosso Brasil Urgente Minas, de onde você nos assiste? Ah, conte pra gente. DJ Fabrício Valgas está aí. DJ, solta o som, vamos animar essa sexta-feira, né? A gente abriu aí o programa com um bloco de muita notícia pesada, né? BOs, investigação, denúncias. Mas vamos que vamos, animar a nossa tarde, porque eu quero registrar aqui a sua participação, tá bom? O nosso WhatsApp está aí na tela, ó. Está aqui. Mande pra cá. Eu quero ler o seu nome aqui, tá? O André Salles, nosso diretor, vai lá selecionar os nomes, vocês que nos enviam, e a gente lê aqui pra vocês, ok? Que bom contar com a companhia. O André, o que a gente faz agora? Festa? Não, intervalo? Ah, nós vamos pra um brevíssimo intervalo. Mas você não saia daí. Daqui a pouco, nós vamos mostrar os principais detalhes do primeiro debate dos candidatos ao governo do Estado. É, você que dormiu mais cedo ontem, perdeu esse primeiro embate do segundo turno? Já, já, você confere os detalhes aqui na tela da Band. Eleições 2018, é já, já. De volta, sim, de volta com o Brasil. Gente, Minas, nesta sexta-feira, você está chegando agora? Que bom, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Muito bom contar com a sua companhia, tá? Gente, hoje é sexta, não é? Geralmente, às sextas-feiras, a gente tem que o quê? Animar, dar as boas-vindas ao fim de semana. Uau, happy! Clipe é sensacional, né? Ah, a redação dançando, olha lá. Aí, Matheus Arvelos. Mas o assunto agora é outro, tá? A gente está aqui feliz, curtindo a sexta-feira. Já ganhamos trufas da Cacau Show. Leandro Nunes já nos presenteou nesta tarde, Leandro Nunes, do marketing. É, nossa sexta-feira doce por aqui. Mas agora a gente fala de um assunto, viu? Que, ó, a gente está gerando muita discussão nos grupos de família, no WhatsApp, não é? No barzinho ali, na roda de amigos. Política, não é? Quem diria nunca se discutiu tanto política quanto nos últimos tempos, não é? Há uma vantagem nisso? Há, sim, discutir o assunto, não é? Expor aí as ideias, concordar, discordar. Mas o que não pode ter é briga, gente. Você tem que respeitar a opinião do outro, tá bom? A gente vai voltar a falar sobre esse assunto, tá? Mas, ó, eleições 2018 e o debate de ontem entre os candidatos ao governo de Minas foi uma chance bacana, tá? Para os eleitores conhecerem mais os dois concorrentes, as propostas deles, né? Já que um deles vai comandar o nosso Estado pelos próximos quatro anos. Em uma hora e meia, Antônio Anastasia do PSDB e Romeu Zema do Partido Novo fizeram perguntas entre si. Falaram de fake news, de experiências pessoais e de propostas para consertar, não é? Colocar ali em dia as finanças do Estado. A gente acompanha agora um resumo do primeiro debate deste segundo turno. É a Bande Minas saindo na frente, confira. Os candidatos chegaram à sede do grupo Bandeirantes de Comunicação em Belo Horizonte, acompanhados de assessores e apoiadores. O primeiro a chegar foi o candidato do Partido Novo, Romeu Zema. Meia hora depois, chegou Antônio Anastasia, do PSDB. A noite contou com presenças de representantes de diversas entidades públicas e privadas, e de políticos, entre eles, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Eu acho que a população não é burra, só olhar para trás, essa quantidade de luz aí que vai decidir quem vai ser o governador, não vai ser nem apoio e nem pesquisa. O debate foi mediado pela apresentadora Inácia Soares. Começa agora o primeiro debate entre os candidatos ao governo do Estado de Minas Gerais neste segundo turno. Com uma hora e meia de duração, o debate foi dividido em cinco blocos. No primeiro, os candidatos fizeram perguntas entre si. houve troca de farpas, apesar do clima respeitoso entre Anastasia e Zema. Ô meu Zema, você disse numa entrevista na sua cidade de Araxá no ano passado, que não tinha preparo para governar o Estado, que não era essa a sua intenção. Seria como colocar um jogador de futebol numa prova de natação? Ex-governador, a sua campanha até me admira muito, porque respeito muito a sua pessoa, tem tomado o rumo das fake news, das mentiras e das baixarias. O senhor concorda com isso? Candidato Zema, as suas empresas tiveram vários empréstimos obtidos junto ao BNDES e ao BDMG, com juros subsidiados por toda a população. Juros de 6% até, no máximo, 10%. Todavia, no seu grupo econômico, há uma empresa que empresta juros de 280%. Eu queria indagar se o senhor acha esse procedimento adequado e correto. Afinal de contas, quem tem feito e conduzido a campanha do senhor? O senhor ou a Aesso e a Andréia Neves? No segundo bloco, os candidatos responderam às perguntas de jornalistas do grupo BAN de Minas. Eu gostaria de saber se o senhor pretende fazer o enxugamento da máquina pública com demissões de servidores e mesmo mudanças na previdência do Estado. No seu plano de governo, o senhor deixa claro que o Estado não tem plenas condições de cuidar a saúde de toda a população e que o SUS não consegue atender de forma universal e gratuita. Como combater as quadrilhas organizadas, garantir a segurança da população, proteger as divisas e melhor aparelhar a polícia civil para as investigações desses crimes. Um diferencial nos debates do grupo Bandeirantes de Comunicação é a interatividade com os eleitores mineiros. Tanto no primeiro turno quanto agora, os leitores do Metro Jornal, os telespectadores da TV BAN de Minas e os ouvintes da rádio BAN de News FM puderam enviar perguntas diretamente para os candidatos. Nós temos aqui o telespectador João Júnior de Contagem, telespectador da TV BAN de Minas e quem nos enviou foi o ouvinte da rádio BAN de News BH, o Bonfim Santos, aqui da capital Belo Horizonte. No intervalo entre um bloco e outro, ajustes e orientações de assessores para os candidatos. No quarto bloco, os candidatos voltaram a fazer perguntas entre si com provocações. Talvez um dos problemas do Brasil é que os nossos políticos de sempre estão com as ideias congeladas há décadas. O Estado hoje, na crise que está, está com dificuldades até para comprar coletes novos, armamentos adequados para os policiais. Comprar câmeras, será isso uma prioridade? Eu assinei um compromisso em cartório que eu só vou receber o meu salário quando todo o funcionalismo público estiver com salário em dia. E eu acho errado um governo de ricos, porque o governo de ricos só pensa nos ricos. E temos que pensar nas pessoas que são mais necessitadas da ação do Estado. O quinto e último bloco foi destinado às considerações finais. O debate foi transmitido em tempo real pela Band News FM e pelo canal da TV Band Minas no YouTube. Acho que foi um debate de alto nível, com propostas, com apresentação de ideias, e que as pessoas possam comparar as diferenças que temos entre os dois candidatos. No segundo turno, só dois candidatos. Então as pessoas comparam e acho que o debate serviu bem a esse propósito. Vi ele como muito positivo, foi a oportunidade do senador Anastasia colocar as propostas dele, eu colocar as minhas propostas e o povo de Minas ver as diferenças. Olha, eu considero que esse primeiro debate, no segundo turno, é como se estivéssemos abrindo a campanha eleitoral nessa fase, nessa reta final, porque os candidatos se apresentam de forma menos artificial. Mas foi importante para mostrar um pouco mais, sem mais propositivos, dizer o que pensam fazer para Minas Gerais recuperar a questão econômica e também a importância política no cenário nacional. Pois é, já estamos aí no segundo turno, não é? Já conhecemos as propostas, os dois candidatos, mas se você ainda está em dúvida e perdeu esse debate de ontem, você tem a oportunidade de assistir novamente, quantas vezes quiser, e quando puder, até lá no YouTube, tá bom? Lá no YouTube, no nosso TV Bande Minas, tá bom? Youtube.com.br TV Bande Minas, ok, André? Está lá todos os blocos para você conferir, então, ouvir as propostas dos dois candidatos. E, ó, nada de discussão não, tá? A Fiscula estava aqui me contando que a vizinha dele acabou brigando com o marido, gente, porque ela apoia um candidato e ele outro. Aí não, né? Aí não. Futebol, política, você pode opinar, né? Pode tentar convencer o outro, mas você tem que respeitar a opinião do outro. Se a opinião do outro não bate com a sua, então, ó, tem que haver o respeito. E nada de perder a razão, não discutir, brigar, né? Romper relações. Ô, gente, WhatsApp, aqueles grupos de família, não é? Não, 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 nada disso, tá? Não, não vamos perder energia com essa história de discutir por causa de política e futebol, enfim. Pode discutir, mas dessa forma que eu falei. De uma forma serena, inteligente, não é? Mas sem briga, tá bom? Nada disso. O assunto ainda é política porque os cartórios eleitorais aqui de Belo Horizonte começaram a preparar as urnas eletrônicas que serão utilizadas no segundo torno das eleições. Os equipamentos recebem as cargas com os dados dos eleitores e são lacrados em seguida, tá? Eu sei que muita gente tá criticando, muita fake news aí rolando, falando sobre essa questão das urnas eletrônicas. Mas o Marcelo Silveira esclarece mais uma vez essa história pra gente. As urnas eletrônicas começaram a receber as informações dos candidatos presentes no segundo turno. Em Minas Gerais, elas vão conter dados dos postulantes aos cargos de governador e presidente. Nós estamos conferindo todo o funcionamento da urna, as suas funcionalidades, teclado, sonido. Uma vez inseridos os dados e feitas as verificações, a urna será lacrada. E daí por diante, ela só voltará a funcionar de forma efetiva no dia das eleições. O procedimento é realizado em uma audiência pública, aberta a quem quiser acompanhar a preparação das urnas. Representantes do Ministério Público estiveram presentes e lamentaram a falta de representantes dos partidos políticos e de pessoas que duvidaram da integridade dos equipamentos. Se fiscalizassem e acompanhassem, veriam que o procedimento é absolutamente liso, sem nenhuma irregularidade e acreditariam um pouco mais no sistema. Aqui neste galpão, o procedimento vai se repetir nas mais de 6.200 urnas de Belo Horizonte e de Contagem. Mas esse ato também deve ocorrer nas 304 zonas eleitorais espalhadas pelo Estado, garantindo a segurança e a integridade das mais de 48 mil urnas usadas em Minas. Toda a preparação foi acompanhada de perto por policiais militares, civis e representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. Após serem lacradas, as urnas serão encaminhadas para sedes de batalhões e companhias da polícia, aumentando a segurança dos equipamentos. A partir de quinta-feira, as urnas começam a ser encaminhadas aos locais de armazenamento, onde ficam sob guarda da polícia militar, até a entrega efetiva aos mesados. Como parte dos trabalhos que asseguram a integridade das urnas, o TRE Minas ainda vai realizar, neste sábado, a auditoria de três equipamentos, alvos de reclamações e denúncias no primeiro turno. Nós estamos dando uma resposta de forma inédita, mostrando que nós estamos agindo de forma transparente e tentando mostrar para a sociedade que não houve problema de forma efetiva com a urna eleitoral. Vamos lá, você tem o poder em suas mãos, tá? Vamos exercer o nosso poder de cidadania, combinado? Dia 28 está aí, ó, batendo a porta. Então, procure se informar, avalie ali as propostas e exerça, então, a sua cidadania. E, ó, deixa eu mandar um abraço especial para um casal. É Darcilene? Darcilene e Guilherme. Guilherme, ah, vão se casar no início do ano? Que bacana! Não perdem um Brasil Urgente Minas, né? Bom demais. Felicidades para vocês, tá? E façam como a Darcilene e o Guilherme lá de Betim. Participe do nosso Brasil Urgente Minas. De qual cidade você está nos acompanhando? Mande um bandizap no número que está aqui, ó, na sua tela, tá? Porque eu quero registrar as participações aqui. Assim como o Everton Guimarães faz, é? Manda um abraço especial para todos vocês. Combinado? Estou aqui esperando, hein? O André, o que a gente faz agora, André? Ah, a gente vai para um brevíssimo intervalo. Mas a gente volta já já, combinado? Então vamos lá, até já. De volta com o Brasil Urgente Minas. Prestação de serviço é aqui, viu? Atenção, você aí que circula pelas ruas de Belo Horizonte. Chuva nesta tarde. E há um alerta até do nosso motoboy Reinaldo Evangelista. Ele acabou de chegar aqui na redação falando de vários sinais em flash na Avenida Amazonas, tá, gente? Ali próximo ali é o cruzamento com a Avenida do Contorno, região oeste de Belo Horizonte. Então fique atento você aí ao volante. Ou se está em casa, vai pegar o carro, passar por aquela região. Então fique atento a vários sinais em flash por lá, tá? Vamos tentar evitar os acidentes. Sexta-feira, não é? Não vai estragar seu fim de semana, hein? E um dos hotéis mais tradicionais aqui de Belo Horizonte, o Autumn Palace. Ele vai fechar as portas no mês que vem, né? Você vem acompanhando, inclusive, aí essa notícia nos últimos dias. Pois é, o prédio, ele foi fundado na década de 70 e guarda na história a visita de hóspedes ilustres, como Eric Clapton, é, Tom Jobim e ainda Ayrton Senna. O empreendimento foi o primeiro de luxo aqui da capital e permaneceu como única hospedaria de alto padrão da cidade por quase 20 anos. Você em casa já se hospedou no Autumn Palace? Não? Tem essa vontade? Então você tem que correr porque as reservas vão até o próximo mês, tá? É, você quer realizar esse sonho, essa vontade, essa curiosidade de conhecer, né? Marcelo Silveira, conta tudo pra gente. Inaugurado em 1978, o Belo Horizonte Autumn Palace Hotel se tornou uma referência no ramo hoteleiro da capital mineira. Localizado no coração de BH, o prédio que fechará as portas no dia 18 de novembro faz parte da história da cidade. Vai ser bastante sentido nessa ideia do patrimônio, do patrimônio cultural, do patrimônio do edifício, embora o seu edifício, ele integre o conjunto urbano da Fonso Pena e adjacências que é protegido pelo município, né? Então todos nós esperamos que ao seu fechamento, que aquela edificação tenha um aproveitamento condizente com a sua história, com o seu viés patrimonial. O primeiro hotel de luxo da capital, que operou por aqui durante 40 anos, é parte de uma rede de hotéis presente em diversas capitais brasileiras. Em um comunicado, o grupo que administra o local disse que a baixa ocupação justifica o encerramento das atividades. Um levantamento feito pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, nas cidades que sediaram jogos da Copa do Mundo de 2014, registrou o fechamento, de lá para cá, de pelo menos 90 unidades hoteleiras. Só em Belo Horizonte foram 24, já contando com o fechamento do Otton. Para o vice-presidente da entidade em Minas Gerais, vários fatores têm contribuído para o encerramento das atividades de algumas empresas no ramo hoteleiro da capital. Em Belo Horizonte dobrou a quantidade de leitos que tinha e, com a entrada da crise, fez com que a oferta-demanda, a curva se invertesse. Fez com que toda essa demanda tivesse que ser mais pulverizada. Isso fez com que a diária média dos hotéis caísse, a ocupação caísse. Então, como um todo, toda a hotelaria sentiu muito. Se antes da Copa do Mundo a taxa de ocupação era de 70% a 80%, agora ela caiu para 50%. Os empresários do setor acreditam nos eventos de negócios para tentar alavancar novamente a rede hoteleira na cidade. A área que mais precisa de trabalho hoje é a atração de feiras de eventos corporativos. Essas feiras que movimentam a maior parte de volume financeiro, de hospedagem, o ticket médio do próprio hóspede de eventos, ele é maior. Acreditamos, o setor como um todo, que investir no setor de eventos é o caminho para a gente sair dessa crise. Pois é, o setor hoteleiro vem amargando aí, enfim, com os números negativos em relação às ocupações nos últimos anos. E os empresários do setor, ó, há muito tempo eles tentam sugerir, não é, junto com o poder público, enfim, um investimento no turismo de negócios. Então, eles defendem o turismo de negócios para tentar reverter aí essa situação. E é uma pena, né, gente? São 40 anos de história. E por falar em história, os Correios, pois é, 40 agências fechadas em todo o país. Oito delas estão aqui em Minas Gerais. Segundo a estatal, as lojas não estão dando lucro. Agora, a gente acompanha o VT com esses detalhes para você, já já eu volto com mais. O fechamento de agências dos Correios pelo país foi iniciado esta semana. Cerca de 41 unidades vão deixar de existir, o que assustou os trabalhadores da estatal. O Correio, ele tem um papel social incrível, né? Uma empresa que o povo não pode deixar jamais ser privatizada. Ainda segundo o presidente do sindicato, o fechamento das agências já foi tema de audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O que retardou um pouco a atitude, mas não impediu o fim dos trabalhos em algumas unidades dos Correios. Em Minas Gerais, oito agências deverão ser fechadas. Três delas estão aqui na capital mineira, incluindo esta, localizada na região centro-sul de Belo Horizonte, que teve as suas atividades encerradas esta semana. Leandro foi pego de surpresa quando veio postar uns documentos nesta agência. Por meio de nota, a administração da estatal informou que este fechamento faz parte de uma remodelagem da rede de atendimento e que haverá uma substituição gradativa destas unidades por outros modelos de agência. Enquanto isso não ocorre, quem precisa dos serviços terá que se deslocar um pouco mais. Eu fiquei surpresa, né? Porque agora eu vou ter que ir no outro Correio, descer no ponto de cá, para ir nesse daqui, agora eu vou ter que andar mais. Quando tem mais próximo da residência, é melhor. Então você vai ter que deslocar o endereço de uma agência que já existe, não sei, por redução de custo, isso é ruim para o consumidor. Agora é preciso se adaptar, né? Você verificar aí qual a agência dos Correios mais próxima da sua casa para você, então, se servir aí desse serviço que, inclusive, você tem que pagar, né? A gente muda de assunto agora e fala da tradicional comida mineira, já conhecida por apreciadores de todo mundo e agora pode ser reconhecida também pela Unesco. A Prefeitura de Belo Horizonte lançou oficialmente a candidatura ao título de Cidade Criativa da Gastronomia, concedido pela Organização Mundial. Quem conta tudo para a gente? Laura França. Que Belo Horizonte é a capital dos bares, todo mundo sabe. Mas com tantas delícias da culinária mineira, é difícil ficar só na cervejinha. E os restaurantes da cidade também são famosos por suas comidas típicas e ambientes acolhedores. Com o objetivo de estreitar a relação entre paladar e turismo, valorizando produtos e produções locais, a Prefeitura, por meio da Belo Tour, lançou a candidatura de BH ao título de Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco. A candidatura, ela significa um processo de reconhecimento, acima de tudo, da nossa gastronomia, da riqueza gastronômica que a gente tem em frente ao Brasil, à América do Sul. E corroborar com um projeto de cidade, com um projeto do que a gente está desenvolvendo. E a gastronomia para nós tem um peso muito grande. A inscrição será em julho de 2019 e o resultado divulgado em outubro do mesmo ano. Até lá, o município vai preparar o dossiê que passará por uma avaliação na Unesco. Apresentar tudo que temos, a infinidade de festivais gastronômicos que a gente já tem, como que funciona essa gastronomia nossa aqui, a força que temos, desde o café, da cachaça, do queijo, do vinho. A proposta deve incluir um plano de ação que contenha projetos, iniciativas e políticas que serão executadas nos quatro anos seguintes para o setor. Um dos requisitos é a preocupação com a sustentabilidade. É a questão do resíduo, né? A gente não vai deixar por menos e desenvolver saídas para todo esse lixo orgânico gerado. Segundo a Organização Mundial do Turismo, a gastronomia está entre as principais motivações que levam turistas a escolher um destino. Por isso, a qualidade da oferta gastronômica faz toda a diferença. Acostumado com os pratos de São Paulo, gostei do sabor, do tempero, ele é bem diferente, ele é bem forte. Toda vez que eu venho aqui a negócios, eu sempre tento arrumar um tempo para comer, porque é muito bom, né? Então, torresmo, pão de queijo, a linguiça mineira, eu gosto bastante. Título de Cidade Criativa na Gastronomia, não é? E se conquistar esse título, é fazer tudo para mantê-lo, viu gente? Não vai fazer igual a história lá da Lagoa da Pampulha, não, que o título está ali correndo risco, mas ó, já está sendo feito um trabalho lá de limpeza na Lagoa da Pampulha. Mas esse é outro assunto, né? Que você também vem acompanhando aqui com a gente, a gente volta a falar nele com certeza. E um caminhão tomba e deixa a BR-381 totalmente interditada em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a autopista Fernão Dias, concessionária que administra o trecho, um caminhão carregado de frutas tombou e um homem ficou ferido. A pista está interditada nos dois sentidos e o congestionamento no local chega a seis quilômetros no sentido Belo Horizonte. Então atenção você aí, Fernão Dias, Brumadinho, aqui na Grande BH, congestionamento em decorrência então de um acidente ocorrido agora há pouco. Está no sentido Belo Horizonte, fique atento. E uma árvore caiu e atingiu dois veículos durante a chuva nesta sexta-feira na Avenida Augusto de Lima, região centro-sul de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, a queda da árvore atingiu esses dois veículos, mas apesar do susto, ninguém ficou ferido não. De acordo com a CEMIG, a árvore atingiu a fiação e há falta de energia, tá gente, naquela região. Uma equipe já está indo para o local para reestabelecer a energia. A gente até trouxe aqui agora há pouco o nosso motoboy, o Reinaldo, ele alertando sobre sinais em flash, inclusive ali na Avenida Amazonas, próximo a Contorno. E vamos ver quem está acompanhando agora o Brasil Urgente Minas desta sexta-feira. Aí, ó, Bruno Mars. Sexta-feira, né? Esse clipe também é sensacional, hein? Lucas! Olá, Lucas! De Joatuba! Que bom, viu? Contar com a sua companhia. Sargento Clóvis, de Pouso Alegre. Ana Paula Fernandes, de Jabotica Tubas. Maria Miranda, de Barbacena. Olá, Francisco Amorim, de Sete Lagoas. Creuza, de Divinópolis. Bruno Giovanni, de Santa Luzia. Ainda tem o Paulo Divino? Sim, o Paulo Divino, de Vespasiano. Antônio, de Ribeirão das Neves. Léo e Simone, de Contagem. Uau, que legal, hein? Ó, a festa tá animada. Patrícia Dias e Wesley Dias, do bairro Vila Nova. Paraíso, né? Aqui em BH. Wagner Augusto, do bairro Lagoa. É isso? Ai, que bom também aqui, a capital mineira. Muito bom contar com a companhia de todos vocês, viu? Ah, que delícia. Faz a diferença na nossa tarde, no nosso dia. Sobe o som, DJ. Eu não tô ouvindo o nosso diretor, não, mas como é que tá o tempo aí? A gente ainda tem tempo? Ah, temos um minuto? Piscuila, a gente tem aqui, não é? Enfim, a gente costuma encerrar o programa, Piscuila, por gentileza, dançando forró às sextas-feiras, quando o Everton não vem, não é? A gente faz uma bagunça aqui, tá, gente? Mas escondido, ele não pode saber, não, tá? Forró hoje ou é de rap? Ah, vamos de forró, né, gente? Vamos lá. Pessoal, a gente fica por aqui. Daqui a pouquinho tem da Atena chegando por aí. É da Ateninha ou da Atenão que está lá hoje, André? Ai, não tô ouvindo, André. Mas tudo bem, a gente termina dançando o forró aqui. Beijo, felicidades pra vocês, tá excelente fim de semana. Quem tá lá, quem tá lá, fala lá. Ah, Luiz, da Atena, o da Atenão. Uhul! Uhul! Uhul!